Que fofolinha, gente, da tia, ó, e a tia veio visitar ela hoje, ó, hoje é domingo, hoje a tia veio visitar ela, né, neném, tá com quatro meses, fez quatro meses ontem, gente, olha, olha que coisa fofa, celosa, celosa o neném, ó, tá celosa o neném. Tá celosa, ó, os olhos, fez quatro meizinhos, fez quatro meizinhos ontem, olha os polvos aqui, ó, olha os polvos aqui, o Antônio, a mãe dele, Daniel, aqui que fofula, babona, precisa babona. Olha só na cara, Ana Paula. Deixa eu te lá, deixa eu te lá, deixa, me segue o Chagantinho. O Thiago, o dia de dia é 25, 19, 19, 19, 19 Ele tá indo embora agora pra casa Ele se chama a gorduchinha lá Vamos embora, vamos ver se tá montando Agora nós vamos embora Né, Gabi? É, sim Olha lá, o povo aí Gente, que legal, aquelas pedras lá, ó Ali tem bote Olha o bichinho lá Olha lá os cabritos Tem cabritos ali, ó, mas não tá com a peça Ali, gente, ó A cabra Vivi tá dormindo Olha que lindo aí, ó Cadê? Cadê? Cadê ou não? Vamos sair com a peça Cadê? 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 Tá dormindo na frente Agora pegamos a estrada de chão E asfalto É A saída ali vai ser cheira Tá dormindo, ó A saída ali vai ser cheira Olha o outro lá O pessoal é doido, gente Olha Corrente de cavalo na pista Tá desenhando, mostra aí, Dani Olha o seu desenho Olha lá, ó O tablet dele novo Que ele ganhou do vô Mas da avó É pra fazer esse bichinho aqui, ó Olha lá o desenho dele Ele tá fazendo Ele tá fazendo Tá fazendo certo, meu filho? Fala pros pessoal Que você ganhou um tablet Eu fui ganhar um tablet novo Vai, fala Eu fui ganhar um tablet novo Agora eu tô pagando tudo Né, gente? Deixa um joia Deixa um joia Deixa um joia Agora nós vamos Passou Passou aqui, ó Aqui nós Pra lá é Jaru, ó Passa lá Que eu vou viajar aqui Olha E pra cá é Vamos pra Palmares No teu programa Estão chegando em casa, galera Chegando em casa Tudo deu pra cá, ó Tudo deu pra cá, ó Tudo deu pra cá, ó Aqui, ó E aí E aí O porteiro ainda tá fechado Não, onde? O porteiro ainda tá fechado